Estão reabertos os trabalhos. Projeto de Lei nº 1.202, de 2019, do Governador do Estado. Em reunião anterior, foi diada a votação do parecer, que opina pela aprovação na forma do substitutivo nº 4 da Comissão de Constituição e Justiça. Proposta de emenda do Coronel Sandro, que deixe de receber uma vez que já encerramos a fase de discussão do parecer. Em votação do parecer, salve o propósito de emenda e em destaque. Deputados... Espera aí, presidente. Um minuto. É agora o momento para encaminhar. Para encaminhar, deputada Beatriz Serquia. Você já ficou por último. O último negócio é até a dama. É a lei de indianéria. Vai primeiro. Gente, a gente está agora na fase de encaminhar a votação. É a fase que antecede propriamente a votação. Então, provavelmente, nós teremos... Esse é o momento em que só os deputados que são efetivos, da comissão, falam, o encaminhamento. Então, a deputada Macaia está aqui conosco como líder da bancada feminina, como deputada do Bloco Democracia e Luta. Mas, como é o momento de encaminhamento, só os deputados que são membros efetivos, ou compondo o coro de deputados, é membros efetivos que fazem o encaminhamento. Então, a gente tem, cada deputado, nesse momento, dez minutos para fazer as suas considerações do encaminhamento de votação. Eu estou inaugurando essa fase. E também o líder da minoria. Nós somos minoria aqui dentro, mas lá fora nós somos maioria. Se nós sairmos daqui, nós somos maioria já aqui fora. Então, eu quero cumprimentar o deputado Jean Freire, que é líder da minoria. Percebam que os nossos líderes não faltaram hoje. Todos os nossos líderes vieram. Nossa líder da bancada feminina, nosso líder do Bloco Democracia e Luta, deputado Ulisses Gomes, estava conosco durante toda a tarde. Nosso líder da minoria esteve conosco à tarde, está conosco agora. Percebam, os líderes no Bloco Democracia e Luta não faltaram. A nossa vice-líder, deputada Rohana, estava conosco durante todos os trabalhos. O que demonstra o comprometimento do Bloco Democracia e Luta na luta contra o regime de recuperação fiscal. Deputado doutor Jean Freire, eu cumprimento e, da mesma forma, explico que esse momento de encaminhamento é um momento restrito da fala aos membros efetivos aqui da comissão. Nesse caso, pelo Bloco Democracia e Luta, somos eu e deputado professor Clayton. O Bloco Democracia e Luta tem duas das sete vagas aqui na comissão. E eu sou o bloco da nova Inconfidência. Eu, deputado Sargento Rodrigues e deputado professor Clayton, nós fundamos um outro bloco, um bloco paralelo, que se chama Bloco Obstrutor. Então, quando é necessário que a gente defenda os interesses da população mineira, dos serviços públicos e dos servidores, o Bloco Obstrutor se instala. Foi o que aconteceu nessa comissão. Bem, gente, mais cumprimentos à parte. Nós chegamos no momento em que nós... Essa é a nona reunião extraordinária, cujo projeto de lei, 1202, estava pautado, e nós fizemos obstrução por nove reuniões. Essa é a nona. Fomos nós, do Bloco Democracia e Luta, e o Bloco Obstrutor, que realizamos as audiências públicas, que até agora foram três, desde a... Pinto, foram quatro, cinco. Nós tivemos cinco audiências públicas promovidas pelo nosso Bloco Democracia e Luta, e deputado Sargento Rodrigues, que é autor também de alguns dos requerimentos, que propiciamos o mínimo do debate a respeito dos impactos do regime de recuperação fiscal para a vida da população e para a vida dos servidores públicos. Nesse processo de obstrução, eu apresentei 40 requerimentos de obstrução e apresentei 56 requerimentos de diligência, cujo único objetivo era impedir que o governo avançasse com essa pauta aqui na Comissão de Administração Pública. E nós ganhamos um tempo poderoso. Porque, não fosse esse trabalho, nós não teríamos essa semana, possivelmente, as reuniões que aconteceram em Brasília. Nós não teríamos o envolvimento do presidente do Senado, não teríamos dado as condições para o fortalecimento do diálogo do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Martins, e não teríamos, portanto, condições de demonstrar que esse não é o único caminho. E nós teremos alternativa. Mas isso só foi possível porque nós fizemos, por nove reuniões, obstrução, além de cinco audiências públicas, desde que a PEC das privatizações e o Projeto de Lei do Regime de Recuperação Fiscal começaram a tramitar aqui na Assembleia. Então, nesse momento, eu já apresentei durante essas nove reuniões todo o conteúdo, eu vou, nesse momento, prestar contas a vocês que estão aqui e vou prestar contas à sociedade mineira do trabalho que nós desenvolvemos. Não fossem as cinco questões de ordem que eu apresentei, fora as inúmeras questões de ordem do deputado professor Cleito, e além das questões de ordem apresentadas pelo deputado Sargento Rodrigues, se nós não tivéssemos feito isso, nós não teríamos tido acesso aos documentos que comprovam que o governo distorce a realidade para tentar convencer a população. Esses documentos só chegaram às nossas mãos depois da obstrução. E, portanto, só chegaram às mãos de vocês depois da obstrução. E a imprensa só teve acesso a uma série de informações a partir do nosso trabalho enquanto obstrução aqui na Comissão de Administração Pública. Então, esse momento foi um momento que a gente conseguiu furar as blindagens que o governo do Estado tenta estabelecer e o debate sobre a dívida. Aí é importante lembrar do ciclo de debates promovido pelo deputado Lucas Lasmar do Bloco Democracia e Luta, que discutiu a questão da dívida do Estado. Se não fossem todas essas iniciativas, nós não teríamos feito debate sobre as consequências do regime e sobre a dívida de Minas Gerais. E, consequentemente, ficaria o discurso único do governo que estaria blindando tudo, dizendo que nós só temos essa alternativa. E quem é contra? Ou porque quer manter privilégios, corporativistas, como eles falam em relação aos servidores públicos, ou a oposição, que é oposição por oposição. Nós nunca fomos oposição por oposição. Nós nos opomos a um projeto de Estado em que a população está excluída desse projeto de Estado. Nos opomos à dinâmica de entregar 13 unidades da rede FEMIG a amigos do poder político-econômico. Nos opomos a transformar o sócio-educativo num caos com as privatizações. E nos negamos a transferir a escola pública para OSs, que são fundadas em qualquer esquina, só para ter um CNPJ, para pegar dinheiro público. Então, é sobre isso. Todo esse processo, que não começou agora, nós estamos obstruindo esse projeto desde 2019, desde que ele começou a tramitar aqui na Assembleia Legislativa, porque nós nos opomos a esse projeto. E eu não tenho dúvida de que o nosso trabalho, enquanto bloco de oposição ao governo Zema, foi fundamental ao processo democrático, a jogar luz na vida dos servidores, para que a sociedade compreenda a precariedade em que os servidores e servidoras do Estado se encontram. E, por isso, eu acho que nós cumprimos, até este momento, eu estou prestando contas deste momento, nós cumprimos um trabalho e um papel importantíssimo para Minas Gerais, e mostramos à sociedade a ausência de líder. Minas Gerais não tem um governador que lidera o Estado, que cuida do Estado, que vai à Brasília, ou vai à China, ou vai ao Japão, que vai em qualquer lugar, defender os interesses dos mineiros. Porque ele, na China, no Japão, ou no Brasil, ele não defende os interesses da população mineira. Isso foi possível demonstrar durante todo este trabalho. Bem, esse é um balanço rápido, uma síntese desse nosso trabalho na Comissão de Administração Pública. O que eu quero reafirmar é que o nosso trabalho de obstrução continuará, este projeto tramitará em mais uma comissão, e a nossa obstrução continuará no plenário da Assembleia Legislativa. E o outro projeto de lei, que é o projeto de lei complementar 38, que está na Comissão de Constituição e Justiça, segunda-feira nós estaremos lá, porque já está pautada a votação desse projeto, que é a segunda parte do regime de recuperação fiscal, onde também o governo contará com a nossa obstrução para impedir que isso avance. E, ao mesmo tempo, nós damos fôlego e condições para que se fortaleçam as conversas em Brasília. Essa votação agora não deveria acontecer. Se nós pensarmos no seu conteúdo, o ideal era que nós suspendêssemos essa votação hoje, aguardássemos as reuniões que acontecerão na quinta e na sexta-feira, e aí nós fortaleceríamos esse diálogo. Quando o governo Zema mantém essa votação, ele está fazendo uma disputa pequena, própria, do governo Zema. Ele está dando um recado pequeno de que ele não quer conversar, ele quer avançar. Vocês percebem isso? Porque ele deveria... Gente, vamos suspender essa reunião. Ele manda carta para o presidente do Senado, mas acho que ele manda a carta para ter a comprovação do protocolo. Mas eu te mandei uma carta, você nem me respondeu a minha cartinha. Ele é para ter ali a comprovação do protocolo. Porque, com todos os diálogos que se abriram nesta semana, o governador tinha que solicitar a suspensão da tramitação desse projeto. Ficaria aqui. Mais um tempinho, mais uma semana, não sei. Vamos ouvir as tratativas que acontecerão em Brasília na próxima quinta-feira, na próxima sexta-feira. Ter mantido essa votação. E ela vai acontecer, ela vai acontecer, eu sei, porque o quórum está aqui. Tem que ter quatro deputados para votar. Aqui tem mais de quatro deputados para votar. Então, o governo ter mantido esta reunião é uma sinalização de que ele não quer conversar. Ele quer impor a rota única que ele deseja. Mas ele vai perder. Porque, para além dele, existem outras pessoas que estão buscando esse diálogo. E isso vai acontecer. E nós vamos salvar o Estado de Minas Gerais desta gestão pequena que o governador Romeu Zema tenta fazer aqui em Minas Gerais. Mas essa votação que vai acontecer, mais do que explicitar o posicionamento dos deputados dessa comissão, está explicitando que, diferente do discurso, o governador não quer avançar em outras tratativas. Porque não faria diferença para ele não votar hoje e deixar para votar segunda-feira. Todos os prazos, todos os requerimentos de obstrução, eles já se esgotaram. A gente sabe que a gente teria um limite. Ele poderia retomar essa votação segunda-feira. Era uma sinalização importante de uma aposta no diálogo e nas conversas que acontecerão na próxima quinta e sexta-feira. O que ele está sinalizando aqui? Eu quero é isso aqui. Eu quero esse caminho único que a gente sabe que é de destruição do serviço público. Então, faltou, de novo, ao governador do Estado, aquela estatura dos líderes para fazer um gesto de diálogo. Ele está fazendo um gesto de não diálogo, a manter essa votação. Mas, como Minas Gerais não tem só o governador, a gente tem outras lideranças, como é o caso do presidente da Assembleia Legislativa, que, na busca por diálogo, reunirá nessa quinta e nessa sexta, nós vamos construir alternativas. Mas, repito, essa reunião poderia ter sido suspensa. Essa votação não precisava acontecer hoje. É uma queda de braço para mostrar que o governo venceu. Venceu quem? Venceu ninguém. O resultado dessa votação, quem vai perder é Minas Gerais. E vai dar a sinalização de que não quer conversar. Manda cartinha para dizer que mandou. Olha, mandei uma cartinha para você. Como é que manda uma carta? Hoje é que dia, gente? Dia 14. 14. Manda uma carta para o presidente do Senado, no dia 31 de outubro, e, menos de 15 dias depois, ele já tramitou o projeto em duas das três comissões. Percebem a contradição? É porque não quer conversar. Mas nós vamos vencer, nós vamos derrotar o regime de recuperação fiscal e vamos salvar Minas Gerais dessa dinâmica de caminho único que só está levando à destruição do serviço público e fazendo a população pagar a conta. Tenho muita esperança nos diálogos de quinta e sexta-feira, que acontecerão apesar do governo Romeu Zema. São as minhas considerações. Eu vou encaminhar, presidente, contrário ao parecer de vossa excelência e, portanto, contrário ao regime de recuperação fiscal. Para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, da mesma forma, eu queria aqui deixar no nosso encaminhamento que o processo de obstrução durante nove reuniões apenas nesta comissão foi fundamental para que nós pudéssemos ser ouvidos e que as nossas vozes, aqui dos parlamentares e dos nossos servidores, dos presidentes sindicatos e associações, da mobilização dos servidores, pudessem ser vista, notada, pelo um conjunto de deputados e deputadas e, principalmente, pelos líderes. O líder de governo, o líder do bloco do governo, o deputado Cássio Soares, o líder da maioria, o deputado Carlos Henrique e os demais líderes. É óbvio que o líder da minoria, o deputado doutor Jean, que aqui se encontra, vem junto conosco nessa labuta diária tentando fazer com que a gente seja ouvido. E eu tenho certeza, eu tenho a convicção, professor Cleito, que nós estamos fazendo não só tudo aquilo que está no nosso alcance, mas nós realmente estamos dedicados a cada dia que passa fazer uma leitura mais atenta daquilo que nos é encaminhado e também desmontando o discurso do governo, tornando o plano um pouquinho mais claro para os servidores e para os próprios deputados e deputadas que até o presente momento não tiveram o zelo, não se dedicaram a fazer uma leitura atenta e não conseguirem enxergar tudo aquilo que é perverso, que é destruidor das políticas públicas, das carreiras dos servidores e que os maiores prejudicados serão os cidadãos e, de forma especial, a população mais humilde. É a população mais humilde, deputado Roberto Andrade, que muitas vezes chega lá na sua, no seu reduto eleitoral, Ponte Nova, Viçosa, que, V. Exª, como presidente dessa comissão em exercício e relator, se este regime passar, V. Exª vai falar assim, Puxa vida, para que eu fui votar aquilo e agora eu estou vendo aqui, a saúde se atrofiando, a educação, a segurança, o meio ambiente, o desmantelamento do meio ambiente. Eu já fui autor de uma CPI aqui, da ação criminosa da Vale, porque a Vale foi assassina, a Vale matou 272 pessoas pessoas naquele episódio de 25 de janeiro de 2019. E aí, quando você precariza a Secretaria de Meio Ambiente, quem vai fiscalizar, doutor Jean? Quem vai fiscalizar essa turma poderosa? Porque já não tem como fiscalizar. E a gente vê o desmonte. Eu tenho dado recados aqui, e agora, eu disse ontem, falo de novo, a gente tem o comandante-geral da PM mandando notícia via painel administrativo para os policiais militares para assistir podcast da mentira. O comandante da Polícia Militar devia ficar constrangido, porque o governador Romeu Zema já impôs a eles, em outra ocasião, um constrangimento. Você vê um secretário falar ali, não tem como responder. Se deu um aumento de 300%, não tem como responder. Eles gostam muito de dados técnicos. Eles adoram. Mas quando você confronta eles com os dados técnicos, ah, não, mas isso aí foi uma uma posicionamento jurídico. Quando quer falar de lei de responsabilidade fiscal, que o governo, ah, não pode, está impedido por isso, por aquilo, a gente, quando confronta eles, eles não conseguem responder. Vocês viram agora. Vai em cima no debate. Quando falou do aumento salarial, quando eu apresentei os relatórios de gestão fiscal, porque são dados que a gente também sabe acompanhar. E me vem um subsecretário, numa conversa afiada, numa desfaçatez, dizer que nenhum servidor terá nada, numa vírgula alterada na carreira. É porque não é o salário dele que, além de ficar congelado durante nove anos, tem uma perda do poder de combate de 55%, não será o dele. Vocês acham que Zema está preocupado? O servidor público? Zema e o seu grupinho? Não está preocupado. Nunca teve, deputado Zé Laviola. Nunca teve. Eu sou servidor de carreira. Eu sei o que é isso. Não estão preocupados com o servidor. Estão um pouco se lixando. se o pobre, a pessoa mais humilde, que vai sair da periferia, vai bater na porta do Hospital João XXIII. Não estudou em escola pública? Eu estudei. Estudei lá na cabana do Pai Tomás, lá na Escola Estadual Geral de Jardim Liares. E guardo lembranças maravilhosas das minhas professoras e professores quando estudei da primeira à quarta série. Mas não estudou. A raiz é outra. O meio de onde veio é outra. a visão é mercantilista. É só mercado. E quando eu fiz a pergunta, professor Cleito, de qual instituição que tinha feito a avaliação da Codemig, e o professor Cleito fez aquela ligação, olha, é as mesmas pessoas que têm interesse no Banco Safra, é a turma do Itaú, é a turma ligada a quem? Ao governador. Então eu vendo a presa de banana a Codemig por 20, 25 bilhões? Foram as mesmas pessoas que fizeram a avaliação. Quanto a Codemig vale muito mais. Muito mais. Tanto é que é uma empresa que pode ser colocada como o próprio professor Cleito colocou. Então eu quero dizer o seguinte, eu sou servidor público de carreira, eu fiz concurso público, eu sei o que é servir a população e servir em situações de extrema dificuldade, mas graças a Deus foi através do serviço público é que eu pude realizar grandes coisas na minha vida. E foi através da carreira de servidor público e de servidores públicos que eu cheguei até essa casa. Se eu devo agradecimento, eu devo a Deus e a classe de servidores públicos porque foram eles que me colocaram aqui por sete vezes. Não foi Zema, não foi nenhum governador que me conduziu sete vezes ao mandato. E é por isso que a gente olha para o serviço público e se coloca no lugar. E infelizmente o Zema e o seu núcleo de empresários ricos que o cerca como Salim Matar e Companhia Limitada estão um pouco se lixando para serviço público e para política pública. O que eles querem é votar rápido o regime de recuperação fiscal e mais adiante fazer as tratativas com as estatais. Porque o pulo do gato é aí. Na terceirização de serviço público que não deu tempo hoje nem de sabatinar, viu, professor Cleito, deputada Beatriz, por isso merece a gente levar a outra audiência para a Comissão de Segurança Pública que vão privatizar parte da Segurança Pública e vão privatizar parte da educação, saúde, vão entregar para as OS, para as OSCIPs. Onde está a cabeça desse povo? Mas o berço é outro, gente. O berço é outro. Esse cidadão que hoje é governador, ele fica mais três anos no governo, depois pega os seus bilhões, dá as costas para o restante do Estado. Aí fica aquele monte de deputados que votou a favor, se isso acontecer, votaram a favor, o Zema vai embora e quem vai disputar a reeleição? São os mesmos deputados que votaram a favor. Então, é algo assim que o deputado tem que acordar, ele tem que atinar. Será que eu vou chancelar algo que eu tenho certeza? Eu tenho certeza? Eu tenho certeza que vai destruir? Comandante-geral da Polícia Militar devia pensar o seguinte, olha, com o PLC 38 que fixa o teto das despesas primárias, uma vez aprovado e uma vez havendo adesão à região com a operação fiscal, sabe o que vai acontecer? Cortes internos. O secretário disse isso lá hoje. Nós vamos ter que saber onde que a gente vai cortar. Vocês prestaram atenção nisso? O secretário de Fazenda falou, nós vamos ver onde é que a gente vai cortar. O outro disse que não tem garantia, porque nem mesmo as duas parcelas, sai lá o Gustavo Valadares rodando o Estado falando, ah, tem duas, está garantida. Não lê, não lê, não confronta as planilhas, não lê a lei que disciplina o regime, não lê o projeto de lei e sai contando um punhado de inverdades. Então, os senhores servidores públicos, as senhoras, estão de parabéns por manter a vigilância, a guerrida, por estar aqui até esse presente momento, parabéns. É isso que nós esperamos dos senhores e das senhoras. Do lado de cá, estamos nós nessa trincheira. Estamos nessa trincheira porque nós não vamos deixar, e eu tenho certeza, presidente, já encerro a minha fala. Aquilo que eu falei há cerca de três semanas atrás, eu repito, a solução é política. Não é com essa lorota, essa conversa fiada de secretário de fazenda ou de planejamento com termos técnicos que a decisão é política. Nós estamos mexendo com a questão dos seres humanos, cidadãos mineiros. Nós não estamos mexendo com números, nós não estamos mexendo com objetos, com coisa, nós estamos mexendo com o ser humano. E essa decisão, e eu espero que o presidente dessa casa, o deputado Tadeu, juntamente com o senador Rodrigo Pacheco, demonstre ao governador Romeu Zema, demonstre a esse grupinho de milionários que hoje ocupa o governo do Estado, que essas decisões são políticas e que o regime é o pior caminho e que a solução virá. Agora, para isso, nós vamos resistir. Essa nona reunião é resistência nossa, é de vocês servidores e nós aqui o tempo todo fazerem esse processo de obstrução e levando esclarecimento a deputado e deputada que ainda não se atinaram, que ainda não entenderam a gravidade do assunto. Mesmo ouvindo reportagem do governador do Rio, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, mesmo sabendo de todos os estragos lá, parece que eles continuam anestesiados. Então, presidente, a solução é política, política, ela virá e do lado de cá nós estamos na trincheira, ao lado dos servidores e servidoras do nosso Estado. Nós não deixaremos o regime de destruição do serviço do povo passar em Minas Gerais e a solução virá. E aí, Zema vai entender o que é a política com P maiúsculo, o que ele nega, o que seu grupinho nega, porque a visão deles é outra, é mercantilista. Obrigado, presidente. Meu encaminhamento é contrário ao parecer de V. Exª. E eu achei, presidente, que durante toda essa discussão, V. Exª fosse falar assim, não, eu vou apresentar aqui um novo parecer, porque eu achei a emenda do deputado Sargento Rodrigues, ou a deputada Beatriz, ou o professor Cleito, realmente estão preocupados se isso aqui encaixa com mais segurança, para redução de danos numa possível aprovação. mas até agora, V. Exª também quedou-se inerte e não falou nada a respeito de nossos emendas. Para encaminhar, deputado professor Cleito. Presidente, mais uma vez, quero cumprimentá-lo, cumprimentar os demais deputados e deputadas aqui dessa comissão, a deputada Macaia Evaristo, que aqui nos brinda com a sua presença, como líder da bancada feminina, doutor Jean Freire, nosso líder da minoria, também aqui quero cumprimentar a deputada Celise da Viola, que se faz presente aqui, uma honra tê-la aqui conosco, deputada, sempre uma figura muito marcante para nós, com esse sorriso, que é um sorriso que é contagiante. A vocês, servidores e servidoras, o agradecimento por esses dias em que nós estivemos aqui juntos. Dias que eu vou dizer para vocês que não têm sido fáceis, mas, ao mesmo tempo, dias em que nós conseguimos, não num processo de obstrução pela obstrução, porque nós já fizemos isso aqui, mas um processo de fazer uma obstrução com argumentos técnicos, com argumentos até mesmo científicos, com dados, para demonstrar aquilo que eu, mais uma vez, quero frisar, deputada Beatriz Serqueira, nós estamos diante da pior lei da história de Minas Gerais e, quanto mais o tempo passa, eu comentava com o deputado Sargento Rodrigues, mais nós vamos compreendendo o que essa lei quer trazer para o Estado e as armadilhas, as nuances que a mesma possui. Eu confesso que, mais uma vez, eu trago aqui um sentimento de frustração pelo debate que não ocorreu nessa tarde, mais uma vez. Isso porque nós não temos a menor dúvida de que o secretário não veio despreparado, pelo contrário, ele veio exatamente com o papel de fugir das perguntas e de você arguir e perguntar mas e o álcool em gel? não, acho que uma pista de skate, porque, mais ou menos, essa é a lógica, de fugir o tempo todo, de desviar para não dizer a verdade e tentar justificar o injustificável porque nós não conseguimos encontrar em nenhum ponto desse regime alguma vantagem para o Estado de Minas. Eu gostaria muito porque eu venho da academia e uma das coisas, deputada Macaia Varis, que a gente aprende na academia, nos debates acadêmicos, é você ter a humildade intelectual em muitos momentos de perceber que aquele que está argumentando ele tem razões para que você recue e, consequentemente, os seus argumentos sejam vencidos no debate. Não é o que está ocorrendo aqui, não foi o que ocorrera, porque nós, em nenhum momento, tivemos, por parte do governo, eu, particularmente, não o tive, o convencimento de que nós devemos votar favoravelmente a esse plano. Mas eu gostaria de reforçar a sábia as palavras, mais uma vez, da deputada Beatriz Sequeira, do deputado Sargento Rodrigues, de que esse processo de obstrução, ele não foi um processo ao léu, ou sem que nós tivéssemos uma luz no fim do túnel, ou ele se tornara um processo inglório, muito pelo contrário. O processo de obstrução nessa comissão de administração pública e as discussões que aqui foram feitas levaram aquilo que vai acontecer na quinta-feira e já aconteceu no dia de ontem. Alguém que nós clamamos para que assumisse o protagonismo que, como eu disse ontem, muitos dos senhores e das senhoras estavam aqui, que é um protagonismo da nossa mineridade, que é um protagonismo da boa política mineira e, no caso, o deputado Rodrigo Pacheco e, juntamente com o deputado Tadeu Martins Leite, convidaram os líderes dessa Assembleia para estarem em Brasília e eu externava para o deputado João Magalhães que o meu sentimento é o sentimento de esperança, que sairemos dessa reunião com boas notícias e, entre essas notícias, a possibilidade de nós preservarmos as nossas empresas públicas, preservarmos o patrimônio dos mineiros e concedermos aquilo que, lá no início desse ano, eu já tinha pensado, juntamente com a minha equipe, aqui eu faço menção ao doutor Getúlio, que, durante 20 dias, com a consultoria dessa casa, se debruçou sobre a possibilidade de nós apresentarmos dois projetos de lei que autorizam o governo do Estado a conceder como pagamento de parte da dívida tanto a Codemig quanto a Semig. Queria chamar atenção ao que aconteceu nessa tarde em São Paulo. A Enel, deputada doutor Jean Freire, que era, inclusive, a maior interessada na compra da Semig, que está passando por um processo escandaloso e foi, inclusive, fruto da abertura de uma CPI, durante a CPI na Assembleia de São Paulo houve um apagão. Durante a investigação da empresa que sucateou o fornecimento de energia de São Paulo houve um apagão que é mais um recado do universo, digamos assim, para Minas Gerais que precisa, na sua história, na sua trajetória e na sua memória, pedagogicamente, aprender com os erros dos outros. Não é possível que nós não vamos aprender com os erros do Rio de Janeiro. Não é possível que nós não aprenderemos com os erros do Rio Grande do Sul. Não é possível que nós aprovaremos aqui um regime que está sendo liderado e capitaneado por um secretário da Fazenda que, além de destruir o Instituto de Previdência do Rio, destruiu aquele Estado. E é só olhar para o que aconteceu nos últimos seis anos de uma dívida que saiu de 120 para 160 bilhões para não resolver absolutamente nada. Muito pelo contrário, jogar nas costas do servidor público todos os problemas do Rio, além de desidratar os commodities daquele Estado que estão diretamente ligados ao petróleo e ativos que já foram muitas vezes antecipados sem que as soluções viessem. Eu quero dizer para vocês que eu sou um deputado que me tornei municipalista. Portanto, estar aqui nesse enfrentamento me traz alguns ônus. A cobrança da minha base, os prefeitos que eu não consigo visitar, os vereadores que cobram a minha presença em determinadas inaugurações. E aqui o tempo todo a gente escuta, a deputada Beatriz Serqueira, ou então recebe pelo WhatsApp. Ô, deputado, você não veio na inauguração, deputado fulano, fulano, Beltrano, está aqui e está, desculpe o tempo, lambendo a sua base. Eu quero dizer que isso não me preocupa. Não me preocupa porque eu estou deputado, mas eu não esqueço de onde eu vim. eu tenho muito firme, enraizado na minha formação enquanto ser humano, não esquecer o meu passado. Eu estou deputado, mas eu sou professor. E um professor que teve a honra de trabalhar nas três instâncias da esfera pública, municipal, estadual e federal. Por isso estar aqui, sobretudo ao lado dessa guerreira, professora, deputada Beatriz Serqueira e desse legítimo representante da segurança pública mineira com essa história bonita de luta pelos policiais civis e militares e por todas as categorias de segurança que é o deputado Sargento Rodrigues, isso faz com que eu honre os ensinamentos que eu recebi, sobretudo do meu pai. Quando eu fui falar para ele que eu tinha recebido o convite para ser candidato a deputado estadual, ele olhou para mim e disse assim, meu filho, não esqueça daquilo que eu te ensinei, não esqueça de cuidar dos mais pobres, de cuidar dos menos favorecidos e de olhar para aqueles que precisam daquilo que os ricos não precisam, que é o serviço público. E cuidar do serviço público passa principalmente, doutor Jean Freire, por cuidar dos servidores. Quem é eles que fazem o serviço público acontecer? Por isso, não tem problema ficar aqui quantas reuniões e quantas vezes forem necessárias para que a gente defenda uma lei que vai destruir aquilo que nós temos de mais precioso na construção do Estado. Que é exatamente esse Estado que favorece, que acolhe, que acalenta, que abraça e que, acima de tudo, é esse Estado que oferece, no momento de dor, a saúde de qualidade. No momento em que você não consegue pagar uma escola particular, uma instituição de qualidade de ensino, por conta dos professores, que a quem aqui eu quero, e já quase encerrando aqui, presidente, a quem eu quero prestar uma homenagem, homenagem que já fora prestada aqui aos profissionais da saúde, homenagem que foi prestada também aos profissionais da segurança durante a pandemia, mas a vocês, meus colegas educadores, que ressignificaram o seu processo pedagógico durante a pandemia e que trabalharam triplamente triplamente, porque, além de terem que construir ali a sua dinâmica de aula em algo que nós não fomos preparados para fazê-lo, ficavam 24 horas tirando dúvidas no WhatsApp, além de terem sido vigiados durante as transmissões por pais de alunos que ficavam instigando seus filhos a provocarem, muitas vezes, os educadores. Então, a vocês, professores da saúde também, a vocês da segurança pública, ao pessoal do meio ambiente, ao DR, enfim, a todos os servidores e servidoras de todos os poderes de Minas Gerais. A minha homenagem e não poderia deixar essa homenagem se concretizar da seguinte forma, essa homenagem é de votar contra o parecer e contra o regime de recuperação fiscal. Mas chamar a atenção, e eu encerro chamando a atenção. Podemos sair na quinta-feira ou na segunda-feira com uma solução de Brasília, só que o peso e o ônus da votação vai ficar nessa comissão, nessa noite de hoje. Sobre a mesa, requerimento de destaque dos deputados sargento Rodrigues e deputado professor Cleito. Deputado sargento Rodrigues, que subscreve, nos termos do regimento interno, artigo 282, seja destacada a emenda 37. Presidente, depois faz a leitura, por favor. Caso a vossa excelência queira, eu faço. Acrescente onde convier. Durante a vigência do regime de recuperação fiscal, fica assegurado o cumprimento do disposto com o inciso 10 do caput do artigo 37 da Constituição Federal. Requerimento do professor Cleito, que seja votado em destaque às emendas 31, 22, 27, 26, 33, 32, 35, 217, 214, 64, 30, 29, 44, 28, 23, 65, 34, 195, 7, 16, 184, 187. Em votação, o parecer, sabe o propósito. Pela ordem, Um minuto. Sim. Depende, suspensão. Um minuto. Está suspensão. Está suspensão. Está suspensão. Um minuto. 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 E aí E aí E aí Estão reabertos os trabalhos Em votação aparecer salvo Propostas de emendas e destaques Os deputados que aprovam Aparecer permaneçam como se encontram Registro meu voto contrário Aprovado, registrado Voto contrário, deputado Sargento Rodrigues Voto contrário, deputado professor Cleito Registrado, voto contrário, deputada Beatriz Sequeira Professor Cleito, Beatriz Sequeira Sargento Rodrigues E a manifestação do Doutor Jean e da deputada Macaia Presidente, pela ordem, presidente Pois não Presidente, eu fiz um encaminhamento Vossa Excelência leu A gente está agora num processo É... Votação das emendas É, agora as emendas Por isso que eu pedi pela ordem Eu destaquei apenas uma emenda, presidente Porque eu sei que é o valor que ela tem Para o conjunto dos servidores Obviamente Conjunto Crescente-se onde convier Artigo Durante a vigência do regime De operação fiscal Fica assegurado O cumprimento No disposto do inciso 10 Do capítulo do artigo 37 Da Constituição Federal O inciso 10 do capítulo do artigo 37 Trata-se da revisão geral anual Para todos os servidores É o mínimo É o mínimo, presidente Que Vossa Excelência poderia fazer Enquanto relator E a Vossa Excelência não manifestou Nenhum interesse Em olhar para as emendas Eu apresentei 14 ou 15 emendas Mas essa emenda É fundamental Para a redução de danos, presidente Então Gostaria muito que Vossa Excelência Pudesse acatar A emenda número 37, presidente Deu parecer de emenda já? Não Em votação As propostas de emenda E receberam Opinião contrária do relator Salvo destaques Os deputados Que concordam com o relator E desejam rejeitar as propostas de emenda Manifestam Que desejam aprovar Que desejam aprovar as propostas de emenda Permaneçam como se encontram Rejeitadas as emendas Foram Foram as emendas em destaques Agora vão votar os destaques Daremos de emenda A votação dos destaques Presidente, pela ordem Presidente Você quer encaminhar? Não, eu queria só Só esclarecer É só fazer um apelo A deputada Naela Rocha O deputado Zela Viola O deputado João Magalhães O que a gente está propondo aqui Roberto Andrade É algo mais do que justo Tinha cerca de 14, 15 emendas Mas essa daqui É algo importantíssimo Que a gente deixa assegurado É o mínimo Que fica assegurado Durante a vigência do regime de operação fiscal O cumprimento disposto Até porque Se os senhores tiverem a curiosidade De pegar o artigo 8º Da lei complementar O 5.9 de 2017 A única ressalva é essa Fala Das vedações Mas Ressalvado Disposto Alguém está com a 1.5.9 aí? Mandei minha pasta embora Alguém está com a lei complementar O 5.9 aí? Só para eu poder aqui Clarear para os deputados O que é isso É só pegar o artigo 8º Da 1.5.9 Se alguém tiver aí Fica mais fácil Para vocês entenderem O que eu estou propondo Já existe uma ressalva Na própria lei do regime Então se existe Uma ressalva Por que não ajudar A aprovar essa emenda? A ideia era fazer um encaminhamento global Presta aí, Daniel Combinado Presidente 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 Isso aqui É a lei complementar Federal O 5.9 É a lei que disciplina o regime Artigo 8º São vedados Ao Estado Durante a vigência Do regime Operação Fiscal Inciso 1 A concessão A qualquer título De vantagem Aumento Reajuste Ou adequação De remuneração De membro Dos poderes Ou de órgãos Servidores Empregados públicos E de militares Exceto aqueles Provenientes Sentença judicial Transitado E julgado Ressalvado Disposto No inciso 10 Do caput Do artigo 37 Da Constituição Então está ressalvado Então faço um apelo aqui A deputada Nayara O deputado Zela Viola O deputado João Magalhães Que acate a nossa emenda Acate a nossa emenda Presidente É o apelo que eu faço Para a votação Da emenda destacada 37 Pela ordem, presidente Só para explicar Eu vou me ausentar Da reunião Para que o deputado Jean Freire Possa fazer o encaminhamento Das emendas Mas você precisa ausentar Preciso Porque se não Só encaminha Quem é Quem é Eu questionei Se tiver reuniões Eu 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 Deputada Beatriz O presidente Pela ordem O presidente Na verdade O professor Cleide Pode até encaminhar Encaminho No tempo Não Ok Presidente Foi encaminhado Fazer o encaminhamento Foi combinado Fazer o encaminhamento Não Você me Tem que colocar Está a casa Está a casa Vamos botar aqui A emenda do Cadê Beatriz Beatriz saiu Em votação A emenda Destacada Pelo sargento Rodrigo Os deputados Que aprovam Propósito Emenda Destacada Permaneçam Como se encontra Rejeitada A emenda Agora O que você quer Para destacar O que você quer Que faz Eu quero Encaminhar Os destaques Presidente Presidente Eu Ao longo Desse debate Nós Na verdade Que Nós temos Uma equipe E nós Produzimos 200 emendas E eu Tinha Dito Inclusive Aos servidores As servidoras Que essas emendas Elas eram Meramente Deputado Sargento Rodrigues Deputado Doutor Jean Freire Uma forma De Fazermos valer O processo De obstrução Entretanto Como Nós Aprovamos Aqui Nós não Foi aprovado Aqui Na comissão De administração Pública O texto Parecer De vossa excelência Eu gostaria De Propor Que a gente Pelo menos Tem alguma Redução De danos Aqui Então Eu tenho A emenda Aqui Número 31 Eu gostaria Que ela fosse Colocada Em votação E destaque Que ela Estabelece A dação Em pagamento Das empresas Públicas De minas Para abatimento Da dívida Algo que já está No projeto De lei A emenda Número 22 De 200 Deputados Sargento Rodrigues Estabelece Que todos os recursos De eventual Venda De participação Societária Nas empresas Públicas Ou ali na ação De ativos Sejam utilizados Para abatimento Da dívida A emenda Número 27 Veja só O que que diz A emenda Número 27 Deputado Sargento Rodrigues Deputado Doutor Jean Freire Presidente Deputado Amacaé Nenhum Serviço Público De minas Será delegado Ou transferido Para organizações Sociais Emenda Número 26 Qualquer Despesa Com educação Segurança Ou saúde Não será Limitado Pelo crescimento Da despesa Mais do IPCA Emenda Número 33 Garante Recomposição Automática E anual Para os servidores Se aderir Ao regime Todo ano Os servidores Teriam Recomposições Automáticas De acordo Com a Inflação Emenda Número 32 O valor mínimo De 100 bilhões Pelas ações Do mineirão Possa acontecer Mesmo com autorização De adesão Ao regime Ou seja Estou propondo Que a gente Retome o controle Sobre o estado Do mineirão Que tem sido Sucateado Pela Minas Arena Proposta De emenda Número 214 Ressalva Ressalva Do plano De recuperação Fiscal Os recursos Suficientes Para pagamento Do piso Da enfermagem Se garanta O piso Da enfermagem Emenda Número 64 Ressalva A eventual Utilização De recursos Para retomada Das estradas Do sul De minas Que foram Privatizadas Ou resguardam O direito Do estado De promover Revisões Dos contratos De concessão Para baratear Os pedágios Emenda Número 30 Que o plano Não pode Prever Qualquer tipo De revogação De benefícios Previdenciários Como meta Para evitar A caça Às bruxas De pessoas Afastadas Por problemas Médicos Emenda Número 29 Que permite Que mesmo Com adesão Os planos De carreira Dos servidores Possam ser Melhorados Emenda Número 44 Ressalva No plano A implementação De verba Indenizatória Para os servidores Legislativo Apenas servidores Não deputados Emenda Número 28 Não haverá Qualquer congelamento De carreira Ficando garantidos Todos os direitos Que o servidor Possui Atualmente Incluindo Direito A revisão Geral Anual Piso salarial Auxílios Adicionais Progressão De carreira Aposentadoria Seguridade Social E plano De saúde Já que O subsecretário De planejamento Disse aqui Nessa tarde Que não vai alterar Nada Por que então Não aprovar Essa emenda Aqui deputado Sergento Rodrigues Para garantir Que entre a palavra Dele E a lei Que a gente Então garanta Isso na lei Emenda Número 23 O estado Não pode fazer Qualquer limitação De despesas Que atinja A remuneração E direitos Dos servidores Emenda Número 65 Ressalva No plano Que os benefícios Fiscais Concedidos Para produção Ou comercialização De vinhos Do sul De Minas Sejam garantidos Emenda Número 34 Preço mínimo Para eventual Venda das ações Da CEMIG Que pertence ao estado Terão preço mínimo De 40 bilhões Emenda Número 195 A minha última Porque é 10% Das 200 As despesas Com investimento Ou custeio Do IPSEG Não sofrerão Limitação De despesas Pelo ano anterior Mais o IPCA São essas emendas E eu peço Que os deputados E as deputadas Votem favoravelmente São essas Presidente Então Aqui o pedido Mas então É simbólico Vamos votar então A proposta de emenda Número 31 E retiro Os demais Destaques Presidente Em votação A proposta de emenda Número 31 Os deputados Final Final Em votação As emendas Destacadas Pelo professor Em bloco Destacadas Requerimento Professor Votação Em bloco Os deputados Que Desejam Rejeitar A emenda Se manifeste Rejeitada Com a palavra Para encaminhar Doutor Jean Freire Senhor presidente Caros colegas Deputados Eu quero agradecer A cada um A cada um Agradecer A os servidores Aqui presentes Quem disse Que seria fácil Não é fácil A luta Em defesa Daqueles que mais Precisam Nunca foi fácil E quando A gente Entra A gente se mete A lutar Pelos que mais Precisam Como disse O professor Cleito Que o pai O pediu A gente sabe Que não é fácil Senhor presidente Eu Apresentei Várias emendas Na comissão De construção Justiça Que foram Rejeitadas Também vi Que o professor Cleito Apresentou aqui Em relação Ao servidor de saúde Eu também apresentei Eu fiz dois destaques Apenas E vou tentar Ser breve Emenda número 7 Não se aplica O disposto No inciso 5º Parágrafo 1º Do artigo 2º Da lei complementar Número 159 De 19 de maio 2017 As programações Orçamentárias De que trata Decisão judicial De acordo Homologado Pelo poder judiciário Nos autos Do processo 050 1441 63 2016 813 0000 19 de dezembro De 2016 O que que quer dizer isso? Ressalva do plano Os recursos Do acordo Para os servidores Do SISEMA Todos os servidores Nos chamam a atenção Os servidores Do meio ambiente Deputado Roberto Andrade Colegas deputados Estão desde 2016 Sem ter o reajuste Essa é a segunda Secretaria Que mais arrecada Para o Caixa Comum do Estado É quem cuida Da nossa Casa comum Então eu Pediria aos Colegas deputados Que levassem Em conta Essa emenda Proposta de emenda Número 16 Ao projeto De lei Fica Vetado O uso De recurso Arrecadado Por meio Do projeto Vale do LIT Para fins De pagamento De pagamento Da dívida Que trata Essa lei Diz que Não poderão Ser utilizados Recursos Tributários Do vale Do LIT Para pagamento Da dívida Agora O vale De Jequichonha Como é de conhecimento De todos Estão tentando Nos chamar De vale Do LIT E por último Eu vi também Vale da Esperança Essa emenda Senhor presidente Colegas deputados Falam Tanto Desse vale Que já foi chamado De vale Da miséria E a gente Sempre pautou Que temos Professor Creito Uma riqueza imensa Em todos os aspectos E agora Nos vende Mundo afora E eu Trentei Duas emendas Uma que pelo menos Fosse Parte Desse Recursos Usada Para fins Mitigatórios Que venha A mineração Causar Naquela região Os danos Foi rejeitada Senhor presidente Até quando Nós seremos O vale Da esperança De ficar esperando 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 Foi assim Deputado Professor Creito Com os diamantes E o ouro E o ouro E parafraseando Vossa excelência Que parafraseou Eduardo Galeano Na página 85 De Veias Abertas Da América Latina O ouro O ouro O ouro nosso Serviu para igrejas Em Portugal Indústria Na Inglaterra E buracos Em Minas Gerais Para que servirá o lítio Igreja Não mais Não estão interessados Em construir As igrejas Em Portugal Mas servirá Para as indústrias Na China Nos Estados Unidos E nada Da cadeia produtiva Aqui Vivemos O boom Do plantio De eucalipto Falando que o desenvolvimento Estava chegando E nada Desse tal desenvolvimento Depois vem Irapé Faltava energia No vale Chegou energia E nada Desse tal desenvolvimento E agora o lítio Então eu peço Aos companheiros deputados Que os recursos Adivindos Do vale E do lítio Não sejam usados Para pagar A dívida Do Estado Muito obrigado Em votação Destaque Da emenda 716 Os deputados Que aprovam As emendas Permaneçam como estão Rejeitada As propostas De emenda Passa a terceira fase Da hora do dia Compreende recebimento Discussão De proposições Da comissão Sobre a mesma Requerimento Dos deputados Que eu já recebo E já coloco Em votação Em bloco Requerimento Da deputada Beata Que seja realizada A audiência Da pública Para debater Responsabilidade Requerimento 5519 Para que seja Debater A responsabilidade Do poder público Contra as medidas De segurança Da população Com a geração Da propriedade Da mineradora Vale Que compõe A mina Da fábrica Nova Em Santa Rita Durão Mariana Requerimento Sargento Rodrigues Que seja Encaminhada A secretaria Da fazenda CEPLAG Que requerimento 5443 Cópia Dos dados E ela desmantil Do governo Quando das contas Públicas De demonstração Financeira Incluído Saldo Caixa Do Estado Requerimento Sargento Rodrigues Da deputada Beatriz Serqueira Professor Cleiton Tito Torres Deputado Lelec Pinemtel E Biela Gonçalves Requerimento 54439 Para participar Seja ligado Convite O senador Rodrigo Pacheco Para participar De audiência Publicitada Debater Na adequação Da adesão Do Estado Do regime De recuperação Fiscal Requerimento Deputado Sargento Rodrigues Que chegue Encaminhado Ao Ministério Da Economia Secretaria De Deputado Nacional Pedir de providência Para averiguar A situação Financeira De Minas Gerais Notadamente Ao terceiro Quadimestre 2022 Requerimento Deputado Sargento Rodrigues Requerimento Número 54477 Seja encaminhada Secretaria de Estado Da Fazenda Secretaria de Estado Planejamento Pedir de providência Para averiguar Assembleia Documento Compróvo Sem cumprir O artigo Segundo Parágrafo Primeiro Da Lei Complementar 159 De 2017 O governo Conseguirá Aprovar O PRE Requerimento Deputado Sargento Rodrigues Requerimento Número 54454 Seja encaminhada Secretaria de Estado Da Fazenda Secretaria de Planejamento Pedir de providência Primeira Assembleia Cobra de indicação De membro titular E membro Suprejante Para compor Conselho Supervisão Regime Recuperação Fiscal Em votação Os requerimentos Cada um Sra. Deputados Que a própria permaneça Como estão Aprovado Não Cumprida Finalidade 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 Da reunião A presidência Agradece A presidência Parlamentares Convoca Os membros Para após Proordinário Determina A abatura Da Atra Encerro A abatura A abatura